Olá gente, vamos alimentar os peixes, temos aí? Tá escuro. Pronto. Olá gente, vamos alimentar os peixes com banana. Banana pros tambaquis. Banana. Claro que não compensa comprar banana a 5 reais pra dar pros tambaquis, né? É melhor comprar ação de 4 reais. Mas como aqui a gente tem muita banana e tá se perdendo, a gente não tá conseguindo vender tudo, a gente vai tá misturando esses dias aqui a banana com um pouco de banana e um pouco de ração, né? Então vamos lá, o Pari vai registrar, vamos lá, os tanques. Cuidado aí, isso. Tem um degrauzinho aqui, aí tem que ter cuidado. Eba, olha aí. Borbulha. Um pouco de banana. Eles gostam mesmo de fruta. Banana, mamão, né amor? Não. Vamos lá. Vamos pros outros tanques. Tá, tô olhando. Começou. Começou. Só são umas piranhas. E as bananas. Bananas. Bananas pro lado do canto. Eles têm um jeitinho de piranha quando são pequenos, né? Eu acho parecido. É redondo igual piranha. Depois eu mostro pra vocês. A dentição. É muito parecido mesmo com a piranha. Agora vamos colocar aqui, no tanque de baixo, as bananas, que eles gostam muito. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tchau. afunda eles vão buscar lá embaixo tem a ração não, a ração flutuante fica por cima né quando a banana bateu vai afundando e vai mergulhando pra pegar tem uma vaquinha de mais de quilo já, viu aqui? 6 meses e o capinha aqui gente, olha que coisa linda tem pra botar umas vaquinhas olha aí, brequeário puro não tá dentro do outro balde não? tem outro balde lá? não tem vou pegar aqui pra você você vai querer pra ir? o brequeário é uma coisa cara, esses dias esse tanque aqui rompeu ó reventou aqui soltou tudo e era muita o que fez da água aí a gente colocou um cano em baixo tem que colocar um cano pra salhar a água ele tá saindo ali e tá saindo outro cano não porque baixou um pouquinho baixou aí uns 40 cm uma baixada ali ó não sei se podem ver tá cheio né tava até essa altura do capinho deixa aí até essa altura aqui que é pra não romper mais tá tranquilo tava bem alto aí arrombou aqui tá saindo ali a água e aí botou pra sair aqui pra não sangria não encher tanto né amor tá sangrando aqui lá no outro lado ok? tem outro canalista vocês se vocês veem ali ó então agora são duas saídas essa e essa lá vamos encerrar né tá escuro não pro meu lado? não aí gente vai alimentando os tambaques aqui nessa tardinha feriado de 15 de novembro de 2022 isso um abraço né Maria não esqueçam continue ajudando a gente deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho pra ser informado sobre novos vídeos e a gente conta com a ajuda de vocês né amor? valeu até o próximo até a próxima então estamos com vocês Música Obrigado.